Vamos para mais um relato, que é a procissão fantasma. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e hoje vim contar um relato que aconteceu com meu sogro. Pode ficar tranquilo, os nomes estão trocados. Obrigada. Há mais ou menos 45 anos atrás, em um sítio bem pequeno no interior do estado da Paraíba, Antônio casou-se com Lia. Logo no primeiro ano de casamento, já começaram a nascer os filhos. Dona Lia ajudava seu Antônio na roça enquanto cuidava dos filhos. Era uma vida muito sofrida e dura, mas eles se amavam e eram felizes ali. Certa vez, Dona Lia engravidou do seu sexto filho. A gravidez correu bem, porém o parto foi difícil, ali no meio da roça mesmo. O bebê nasceu com problemas de saúde e seu Antônio precisou levar ela e o bebê para a cidade. Lá eles foram atendidos e em seguida o médico falou para o seu Antônio que era para ele voltar para casa, porque a mãe e o bebê iriam ficar uns dias ali para se recuperar. Seu Antônio ia todos os dias visitar a mulher e o filho, mas sempre voltava antes de escurecer, afinal ele tinha mais cinco filhos esperando por ele. Seu Antônio tinha um costume antigo. Sempre que saía, pedia as almas para guardar sua casa. Nesse dia não foi diferente. Ele falou com a filha mais velha para cuidar dos irmãos, porque ele ia visitar a mulher e o filho. Na saída ele fez sua oração e falou assim Nesse dia choveu muito próximo onde seu Antônio estava causando alguns pontos de alarme. Alagamento, o que o impediu de voltar para casa naquela noite. No dia seguinte, ainda escuro, assim que as águas baixaram, ele pôde voltar para casa preocupado com seus filhos. Ainda na estrada ele encontrou com um conhecido. Bom dia seu Antônio, quando tiver outra procissão me avisa, tá? Seu Antônio, sem entender nada, perguntou, mas que procissão? A de ontem, uai, tava linda. Fazia um tempo que eu não via tanta gente rezando. Ouvindo isso, seu Antônio ficou pensando por um tempo e disse Onde foi isso, homem? Tá doido? Oh, em frente à sua casa, respondeu o conhecido. Eu passei lá umas duas da madrugada e tinha muita gente rezando, cantando, segurando velas. Deu até trabalho passar com meu cavalo no meio daquele povo todo. Onde tu achou tanta gente? Eu não conhecia ninguém ali. Da próxima vez faz uma procissão com o povo daqui mesmo. Sem falar que nem boa noite me deram, né? Seu Antônio quase caiu do cavalo, correu pra casa pra ver os filhos. Perguntou a mais velha se ela tinha visto ou ouvido alguma coisa durante a noite. Ela disse que não. Foi aí que ele se lembrou da reza que tinha feito antes de sair de casa. E aí ele acendeu a vela que tinha prometido e nunca mais deixou de fazer sua oração pras almas. Sua mulher e seu filho voltaram pra casa e tudo voltou ao normal. A não ser por uma vez ou outra alguém comentar com a Dona Lia sobre reza em frente à sua casa. E que ela nunca chama os vizinhos. Com ciúme o povo tava. Fazem reza e não chamam a nós. Bem, Ana, esse foi o relato do meu sogro. Hoje com quase 70 anos. Contei aqui resumidamente. Ele sempre conta essa história, pois ele lembra do nascimento do seu filho mais novo. Ou seja, meu marido. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Um beijo pra você, obrigada. Olha que interessante. Então as almas iam realmente rezar e guardar o lugar, guardar a casa. E vira e mexe as turmas. O pessoal falava que tinha gente rezando, fazendo... Na frente da casa, fazendo novena, fazendo reza na frente da casa. E eles... E não tinha nada. Quer dizer, tinha, mas não um físico. Olha, muito interessante.